E o Lucas está ótimo. Quem entra? Por que o Lucas não veio? Lucas? Porque... Porque ele está na escola ainda. Solete, você está falando com quem? Entra aí. Now let me state it for the record, I'm jaded. But when you looked at me, I couldn't escape it. I really hate it when I met you. Ô, Marisa, tá boa? Cabelinho pintado, hein? Olá, Ana. Oi, dona Lorena. O Expedito não veio com a senhora? O Expedito está no curso de inglês nessa hora, Ana. Ah, ele tem aparecido tão pouco. Tão pouco? Só essa semana ele esteve aqui duas vezes. Pra mim é pouco. Eu sei. Pra qualquer mãe é pouco. Eu também sinto muita falta do Diogo. Vontade de estar com ele mais vezes, mas... Enfim, ele tá casado agora, tá levando a vida dele, não é? Não é pra isso que a gente cria os filhos? Pra entregá-los ao mundo? A senhora quer uma água, um suco, alguma coisa? Quero sim, quero uma água. Helena, tá aí? Olha, eu vi quando ela saiu, mas eu não sei se ela voltou. Tá, eu vim pra ajudar a resolver um assuntinho aí com o Osvaldo. Ela me falou pelo telefone vagamente, não é? Ele tá precisando muito falar com a senhora. Eu sinto que eu vou ter problemas pela frente, hein? Como vai? Você lembra de mim? Claro. O teu nome é mesmo... Filma, ela que tava no chat naquele dia. Esqueceu? Não, claro que não, Filma. Você quer sentar? Eu tô aqui preparando uma comidinha pra Salete almoçar. Não, não, não. Obrigada, meu bem. Eu não vou demorar. Vem falar com a minha mãe? Ela está? Não, depois deve estar chegando. Ela foi... Ela foi ver um emprego, né? No escritório, aqui mesmo no Copacabana. Você não tem nenhum emprego pra ela lá na sua escola? Emprego, meu bem? Não, não. No momento, não. Mas se você quiser esperar, ela deve estar estourando por aí. Não, não tem problema mesmo. Quer conhecer meu quarto? Minha filha? Tenho uma filha. O nome dela é Vivi. Vivi. Não, não, querida. Eu não posso ficar. Eu tô realmente com pressa, tá bom? É rapidinho. Vem. Olha, o Osvaldo Helena comentou comigo sobre a sua situação, mas eu acho fazer obra durante o período de aulas um transtorno. Uma barulheira, uma poeirada. Quanto a isso, ela pode ficar sossegada, Dona Lorena, que eu construo o quartinho no final de semana. E eu prometo que eu deixo tudo limpinho, limpinho. Osvaldo, uma obra é uma obra. Eu acho inconveniente. Agora, eu não tenho nada contra a sua filha vir morar aqui com você. Absolutamente. Ela é sua filha. É nossa aluna. Eu gosto dela. Não é esse o problema. Mas, Dona Lorena, é que a madrinha dela tá de viagem marcada semana que vem. É, a Paulinha não tem onde ficar. Eu convidei pra ela ficar lá em casa uns dias no quarto de edifícios, mas é provisório. Ele tem que construir um quartinho pra ela. Bom, o ideal seria construir o quarto em cima da sua casa, que tem mais estrutura, não é? Dona Lorena, a senhora vai me desculpar, mas em cima da minha casa nós vamos construir um quartinho pro expedito. Lembra? Que foi a senhora mesmo que propôs... Eu acho que é um momento. O expedito não está precisando de nenhum quarto pra dormir, minha querida. Mas ele pode precisar a qualquer momento. Dá licença. Senta aqui. Essa daqui eu ganhei da minha mãe. Essa bonequinha foi a Vilma que me deu. Bonita ela. Essa daqui é a minha filha. A Vivi. Foi até o que me deu. Foi? Foi. Esse pianinho aqui, ó. Também foi ele, mas faz tempo. Ele sempre diz que deve aprender música. É porque ele é músico, né? Essa outra é a Michelle. É a irmã da Vivi. Você tem irmã? Tenho. Eu tenho duas irmãs. Eu também queria ter uma irmã ou irmão. Mas a minha mãe disse que não vai ter mais nenhum filho. Que filho dá muito trabalho. É? Quem sabe um dia ela não muda de ideia, hein?